Música Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Para ser a liderança maior de uma capital, é necessário gerir, administrar, analisar as leis. Também é função do prefeito elaborar políticas públicas de educação, saúde, moradia, saneamento básico, entre outras. Garantindo o pleno funcionamento dos serviços considerados essenciais à população. Mas para garantir tal cargo, é preciso um voto de confiança do povo. Por isso, desenvolvemos no mês de agosto o primeiro Fórum de Líderes do Piauí. Esta foi nossa contribuição de ideias para os candidatos à Prefeitura de Teresina. E hoje, recebe em nossos estúdios um desses candidatos, Dr. Pessoa. Bom dia, Dr. Pessoa. Bom dia, Mazulo. Bom dia, o programa Líder Piauí. Muito satisfeito que esta Casa de Comunicação sempre me recebe muito bem. E é mais uma vez a satisfação estar aqui. Verdade. O senhor já esteve no nosso programa contando um pouco da sua trajetória de vida, da sua história. E hoje está aqui para falar um pouco sobre a sua campanha para a Prefeitura de Teresina. Perfeitamente. Dr. Pessoa, especificamente nós fizemos um fórum de líderes onde organizamos um grande encontro de especialistas em quatro áreas apontadas pelo nosso telespectador como áreas prioritárias para a Teresina. Essas áreas foram educação, saúde, segurança e arquitetura e urbanismo. Nessas áreas nós reunimos, lá no plenarinho da Câmara dos Vereadores, especialistas. Onde eles levaram algumas problemáticas e algumas soluções. Proposições essas que estão num documento, que aqui está em minhas mãos, que ao término do programa eu vou passar as suas mãos para que você possa estar analisando, avaliando e incorporando, talvez, aí no seu plano de governo e até na sua gestão, caso seja eleito prefeito da capital. Prioritariamente, a principal área em que se debateu e foi apontado como necessidade número um hoje da capital foi a área de segurança. Especificamente, Dr. Pessoa, o que você pensa e o que vai fazer, vai realizar nessa área de segurança para a nossa capital? Eu já há 20 anos, ou 18 anos mais ou menos, em torno disso, eu com Jacinto Teles, vereador daquela época, nós já pensávamos que o guarda municipal era uma pessoa importante para ajudar na segurança. E sempre vem, o gestor vem dizendo, isso é de responsabilidade do governo federal, do governo estadual, não. É responsabilidade de todo, inclusive da sociedade. Inclusive, o senhor citou o Jacinto Teles, ele também participou do nosso fórum. Foi um das pessoas presentes. Foi ele o propositor e eu assinei o projeto de lei, da lei municipal. E de 18 anos, em torno de 18 a 20 anos, para cá, só agora que vai entrar 20 guardinhas, 50 guardas municipais. E eu acho que tem que haver uma integração maior. No nosso plano de governo, está constando, no primeiro ano de administração, no primeiro ano de administração pública, serão colocados em torno de mil guardas municipais. Recurso para isso, doutor Pessoa? Recurso para isso, doutor Pessoa, é só parar as gorduras que estão aí, é só parar o desperdício que estão aí, é só diminuir a moçada que está com tornezeleira aí, roubando dinheiro público e o dinheiro dá. E é isso que eu vou fazer para que os mil guardas da municipal venham a proteger a escola, com poder de polícia, venham a proteger as praças, venham a proteger os pontos de ônibus, proteger o cidadão ou a cidadã de modo geral. Esse é o pensamento deles. Mas o pensamento maior meu, em termos de segurança, é a prevenção. A prevenção propriamente dita. Que esses guardas municipais, eles vão atuar também como preventivo, mas também vai na parte curativa, ou seja, na parte de ação. Agora, meu foco principal é trabalhar bem a sociedade, a família dos alunos que estudam, a escola, para que a sociedade já receba pessoas com bastante informação teórico-prático, mais teórico do que prático, para diminuir a delinquência do nosso meio social. Lá no fórum, uma das panelistas foi a promotora de justiça, Cláudia Portela, onde ela levantou a questão do jovem. A faixa etária que mais se encontra a delinquência é nessa faixa etária da juventude, do 17 aos 23 anos de idade. Especificamente, é uma área em que provavelmente a prefeitura deva ou possa desenvolver algumas ações. Inclusive, está aqui algumas sugestões da própria Cláudia Portela. O que o senhor vai fazer para esses jovens saírem da delinquência? Sem dúvida nenhuma. Já vou fazer o preparado lá. No ensino fundamental já vai ter, vai ser implantado no meu plano de governo, vai estar lá no meu plano de governo. É o empreendedorismo. Empreendedorismo para a pessoa já ter a noção de empreender. E esse empreendedorismo, nós vamos trabalhar não só a área pública, mas parceria privada. Os alunos terem bolsa escola do poder público, propriamente dito, e estímulo que as empresas particulares, que eu quero trabalhar com o particular em parceria. Eu não quero trabalhar com aqueles que não querem uma Teresina diferente, uma Teresina melhor, uma Teresina com menos violência. E esse incentivo vai ter do poder público para que esses jovens tenham um mercado de trabalho, não só no poder público, mas no poder particular ou conveniado. Portanto, eu vou, tanto no emprego informal, como principalmente no informal, essa juventude é um dos viés que eu vou me preocupar bastante para acolher esse jovem, para diminuir essa delinquência que está aí. Por isso eu disse logo no início com vossa senhoria que o trabalho meu não é curativo. É mais preventivo do que curativo. Perfeito. Nós temos uma pergunta feita pelo nosso colega aqui da casa, Pedro Alcântara. Vamos à pergunta para o senhor, doutor Pessoa. Doutor Pessoa, eu tenho ouvido muito das pessoas e até dos seus adversários dizer o seguinte. Doutor Pessoa, ele não tem nenhuma experiência administrativa. Passou pela Câmara Municipal, agora é deputado, mas como administrador, ele não demonstrou nenhuma capacidade e nenhuma experiência. Isso, para o senhor, como é recebido? Como é que o senhor interpreta isso? Nós, na humanidade total, como todos, começaram. E muitos deles começaram muito bem, foram bons gestores. Mas eu quero me reportar mais a mim mesmo. Eu fui educado na roça com 15 anos que eu me alfabetizei. E administrei a minha vida até agora, com a graça de Deus, eu administrei a minha vida, fazendo, sem me preocupar em meter o pé no buraco para depois lavar e a sociedade não ver, fazer com que o meu nome não saísse no Lava Jato e nem na Odebrecht, fazer com que chegasse a esse momento um cidadão que contribui com a sociedade de modo geral. Quando estou no serviço público, eu estou contribuindo, porque eu sou altamente responsável. E quando eu estou fora do serviço público, 40 anos de cidadão como profissional da área da saúde, eu nunca cobrei uma consulta nem uma cirurgia. Portanto, eu sou preparado. Esses que falam desta maneira é porque têm medo das ações, das políticas públicas, das ações do doutor Pessoa para com a sociedade. Essa gestão da sua vida, o senhor acha suficiente para gerir uma cidade como Teresina, doutor Pessoa? Mas, na realidade, eu não vou trabalhar só, Márcio. Eu vou trabalhar com a equipe. Você, senhoria, agora há pouco, disse que pegou quatro cidadãos especializados em áreas diferentes e ajudou a compor esse plano aqui que irá... Foram 12 profissionais. 12 profissionais. Olha, 12 profissionais. E aqui são 33 colaboradores, administradores que ajudam o prefeito da cidade. Eu não vou querer ter esse tanto, não. Mas meus assessores são técnicos. Tem um viés político muito pequeno. Muito pequeno. São técnicos. Então, nós vamos trabalhar de maneira integrada entre nós, com o povo, com a sociedade de modo geral. Ou seja, vai unir a questão política a também a questão técnica, com os seus colaboradores. Com o desejo de servir bem o povo de Teresina. Muito bem. Uma outra área discutida dentro do fórum foi a área de saúde. O senhor é um médico. O senhor tem aí uma experiência enorme nessa área de saúde. Mas para a nossa capital foram apontados alguns problemas e algumas soluções no fórum. Um dos problemas foi a ausência de médicos cardiologistas no HUT. O que o senhor pretende fazer especificamente para a área da saúde, para melhorar a saúde da nossa capital, doutor Pessoal? Eu vou falar de modo genético e depois vou lhe responder de modo específico. De modo geral, não se faz saúde se não tiver o programa de saúde de qualidade. Saúde que afaste as pessoas dos hospitais. Ou seja, uma porcentagem dos hospitais. Que é o programa de saúde da família. O programa de saúde da família, junto com saneamento básico adequado. Só 15 a 20% dos enfermos, dos doentes, irão para os hospitais de média e grande porte. O saneamento básico da cidade de Teresina. Não é nem esgotamento, tratamento de esgotamento. O saneamento básico da cidade de Teresina é de 15 a 17%. Em torno disso daí, a média nacional das cidades, acima de 500 mil habitantes, é 41%. O saneamento básico é três vezes menos do que a média nacional da cidade. E eu disse há pouco, para a vossa senhoria, que o saneamento básico e o programa de saúde da família, 80% dos enfermos, dos doentes, não chegarão aos hospitais. Fazendo um trabalho preventivo ou diagnosticando na sua fase inicial. Em relação ao cardiologista, também é defeito da gestão. Porque eu sendo um gestor de Teresina, e com fé em Deus eu vou chegar lá, eu vou fazer estimular, dar bolsa de estudo para esses profissionais se especializarem. Coitado dos meus colegas, e eu estou mandando um abraço para eles, que saem aqui, muitos deles têm uma dificuldade enorme para se formar. Imaginem se especializar em um centro maior, apesar de ser um centro já de referência. Essa Teresina, que é um centro de referência, não tem um apoio do administrador com relação à fluidez, o hotel, um ambiente mais saudável para receber as pessoas do Maranhão, do Ceará, do Tocantins e de outros estados? Isso não tem. Mas nós vamos dar bolsa de estudo, de estimular, não só a cardiologia, mas qualquer especialidade que Teresina não tiver as pessoas em quantidade e em qualidade suficiente. A Prefeitura Municipal, o dinheiro do povo, que não é o doutor Pessoa, que vai retornar para a própria sociedade. E há recursos para isso? Cortar os corruptos, o desperdício que vai para o ralo, com certeza o dinheiro vai sobrar. O senhor falou na questão do povo, nós temos uma pergunta popular, nossa equipe foi para as ruas, ouvi aí. Estou pronto, doutor Pessoa, tenho um coração pronto para responder qualquer pergunta. Vamos então. Candidato, eu queria saber quais são as suas propostas para este ano agora de política, se é realidade mesmo, se é só ilusão, só engano, e que está faltando muita coisa, mais atenção com a saúde, com a educação, e também mais habitação. O povo perdeu a fé no político, Doutor Pessoa? Muito obrigado pela pergunta, perdeu. Para essas lacunas vazias aí, por falta de amor, por falta de competência, por falta de atitude, por falta de ação, eu supri esse que o telespectador fez o questionamento. Falamos da área de segurança e da área de saúde. Nós vamos a um intervalo comercial, quando voltarmos, vamos conversar um pouquinho sobre a área de educação e a área de arquitetura e urbanismo. Você que está nos acompanhando, continue com a gente, daqui a pouco eu volto aqui com o candidato ao prefeito Terezina, Doutor Pessoa.